Salve família nostálgica, beleza? Se tem um estilo de personagem que sempre deixa o jogo mais interessante são os cientistas malucos. Eles dão um ar mais cômico para o game, mesmo sendo um cara teoricamente do mal. Um cientista maluco é essencial para um jogo de sucesso. E no vídeo de hoje eu escolhi 7 desses cientistas que com certeza deram aquele up na qualidade dos jogos em que eles apareceram. Espero que vocês gostem do conteúdo, o tema tá bem legal e bora lá. Vou começar com o cientista mais maluco da série Mega Man, o Dr. Willy. Esse é doidinho de pedra mesmo, porém extremamente inteligente. Sempre está desenvolvendo novas tecnologias para criar robôs. Dr. Willy aparece em quase todos os jogos do robozinho azul como o antagonista principal. E ele é um cientista humano e rival do Dr. Thomas Lyte. Então, ele é o arco inimigo do Dr. Willy na série Mega Man. E ele não é qualquer cientista não. Ele é um cientista brilhante e demonstrou uma paixão em impulsionar o futuro da tecnologia e da robótica. O problema é que ele não se importava, né? A custa de que ele ganharia essa nova tecnologia. Característica do mal aí que ele manteve em toda a sua vida. Willy tem PhD em engenharia eletrônica e até foi indicado ao prêmio Nobel de Física. O cara é um gênio mesmo. O problema é que Dr. Willy aspira conquistar o mundo com seu exército de robô. Essa foi uma das loucuras que sempre levam ele a ser derrotado pelo Mega Man. Um exímio, cientista maluco dos games e por isso está nesse vídeo. O principal antagonista dos jogos, Sonic the Hedgehog, é outro cientista maluco com uma ideia estranha para dominar o mundo. E segundo a história do vilão, Eggman ostenta seu QI de 300. O cara é crânio demais e usa toda a sua inteligência para criar formas de capturar pequenas criaturas da floresta e prendê-las dentro de suas criações tecnológicas. Tanta coisa para fazer com QI de 300 e o cara vai fazer uma patifaria dessa. A sorte desses pequenos animais indefesos é que temos o ouriço mais rápido do universo trabalhando a nosso favor. E em cada jogo acaba frustrando os planos do vilão Robotnik, que não desiste nunca e sempre está tentando criar novas maneiras de conquistar o mundo. E em todas elas ele pede para o Sonic. O vilão Robotnik usa toda a sua inteligência na ciência e na sua maluquice. Eu vou te encontrar! No jogo Borderlands existe um personagem chamado Dr. Zed e a primeira coisa que você precisa saber sobre esse tito cujo é que ele não é um doutor de verdade. Ele faz o melhor que pode ali na mesa de cirurgia, mas muitos de seus pacientes acabam morrendo. Em grande parte do tempo ele está coberto de sangue e enviando o jogador para missões insanas de busca. Bom, eu não sei agora quem é o mais maluco, o doutor por ele ser maluquinho mesmo, ou o jogador que segue as ordens do doutor. Mas enfim, Dr. Zed perdeu a sua licença por razões desconhecidas e atualmente passa a maior parte do tempo na enfermaria cortando cadáveres e distribuindo algumas missões iniciais do game. E nas horas vagas fazendo experiências malucas. Se na mesa de cirurgia ele perde os pacientes ali mais do que cura, então se você por algum motivo precisar de um doutor em Borderlands, torça para não ser o Zed Blanco. Esse aí é maluquinho e provavelmente você não irá sobreviver. Partindo agora para os jogos Tekken, encontramos o Dr. Gepetto Bosconovic. Esse é doidinho da Silva mesmo, esse já era. Apesar de passar boa parte do tempo lutando nos torneios, Bosconovic tem seu próprio laboratório. E foi lá que ele criou o Prototype Jack, o Alex e até o Roger. Todos os lutadores do game que canonicamente são criações do Dr. Bosconovic. Até aí ele é super inteligente, só que de vez em quando ele sai fora da casinha. E falando no enredo de Tekken, também tem o Dr. Abel, outro cientista maluco que é rival do Bosconovic. E vira e mexe estão fazendo experimentos que dão errada. Tem horas que a loucura supera a inteligência e alguma coisa dá errado. Sendo assim, Dr. Bosconovic e Dr. Abel estão classificados como um dos maiores cientistas malucos dos games antigos. Em Crash Bandicoot, os cientistas malucos que mais se destacam são o Dr. Neil Cortex e o Dr. Nitrosbril. Ambos são cientistas do mal, empenhados em, novamente, mais um clichê, dominar o mundo. E todas as vezes tem seus planos frustrados pelo Crash Bandicoot. A história do game, para quem não conhece, conta que Nitrosbril e Neil Cortex começaram a fazer experiências malucas com animais e plantas. Embora algumas criações tenham sido bem sucedidas, nenhuma se compara ao possivelmente maior erro de todos os tempos do Cortex. Ele criou o Crash Bandicoot. Em uma noite tranquila no castelo de Cortex, o cientista acabava de capturar dois Bandicoots para fazer uma experiência maluca. E após modificá-los em laboratório, deu origem ao Crash e a Coco, que conhecemos. Só que depois de um tempo eles conseguiram fugir e a partir dali se tornaram os principais inimigos desse cientista. E desde então, os Bandicoots vêm combatendo o maluco do Neil Cortex. Isso desde o primeiro game, hein? Neil Cortex e Nitrosbril também estão aprovados como cientistas malucos dos games antigos. Enquanto alguns vilões criam robôs para o mal, existe um vilão em Ratchet & Clank que é o próprio robô cientista. E até se autoproclama o super vilão do jogo. Doutor Nefarius é o inimigo do Capitão Clark e tem um ódio distinto por formas de vidas orgânicas. Tudo que não é robô, ele odeia mesmo. E segundo o enredo do game, Doutor Nefarius é um cientista louco, psicótico e sádico. Sim, oficialmente no enredo são dito essas palavras. Embora não seja esse o único motivo, ele agiu principalmente por vingança. E travou uma guerra na galáxia, planejando transformar sua população em robôs usando sua super arma secreta. O Biobreterator. Essa arma aí transforma qualquer ser humano em robôs. E como sempre, no final ele queria governar a galáxia. Claro que nada deu certo, né? Graças a Ratchet & Clank. Porém, fica aí mais um cientista maluco que foi detido pelos protagonistas e apareceu aqui num vídeo do Nostalgia dos Games. E por último eu deixei o Doutor Skeves, o grande vilão do segundo capítulo de Wolfstein 3D. Sabe aquele FPS das antigas? Então, lá tem um Doutor que obviamente tem uns parafusos soltos. Durante o game encontramos o Doutor Skeves com seu avental branco coberto de sangue, um sorriso que se estende de orelha a orelha, enquanto te espreita pelas paredes querendo cortar um pedaço seu. Só por diversão. O cara é do mal mesmo. A grande história do jogo Wolfstein 3D já fala por si só, né? Qualquer cientista que trabalhe para aquele alemão de bigodinho esquisito já é um vilão e maluco ao mesmo tempo. E por isso, se encaixou perfeitamente nesse vídeo de hoje. É, então é isso família. Esses foram os 7 cientistas malucos que deixaram sua marca registrada aí nos games. Até tinham outros que eu deixei de fora que eu poderia ter citado aqui. Mas no final acabei ficando apenas com esses 7. Se você se lembrar de outros cientistas malucos dentro dos games, pode comentar aí para o pessoal ficar sabendo. O mais legal são os comentários, né? Então comente aí o vilão que você se lembrou, o cientista maluco dos games que você se lembrou enquanto assistiu esse vídeo. Não se esqueça do like e se inscreva se for novo no canal. Aqui tem vídeo sempre às 6 da tarde, cheio de curiosidades de games e consoles. Então já se inscreva aí para não perder o canal de vista. Agora sim, encerrando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu até o final e até a próxima. Fui!